Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. Hoje é o primeiro episódio da nossa nova playlist, onde eu faço entrevista com pessoas que são empreendedoras com background técnico. A ideia vai ser trazer pessoas que fundaram empresas e que tem background de engenharia de software, ciência da computação, análise de sistemas ou qualquer background técnico que cruze com os temas aqui do canal. A gente vai falar sobre aquele momento onde a pessoa está ali, tem um emprego, está legal, mas ela tem uma ideia, já começou a ter um tipo de tração. Como que acontece isso na mente das pessoas que tomaram a decisão de abrir a sua empresa? Além disso, também vamos falar de alguns dos principais erros técnicos que essa pessoa considera que cometeu, principalmente no início da jornada da empresa dela. Beleza? Essa série é uma parceria com o Ectas VC, que é um fundo de venture capital focado em investir em empresas que estão em estágios iniciais, formadas basicamente por times técnicos ali no seu core. Beleza? E agora, sem mais nenhuma delonga, eu vou cortar aqui essa introdução para trazer aqui para a nossa gravação Bruno Pereira, fundador da Elvenworks, uma startup focada no público de tecnologia, que trabalha muito na parte de infraestrutura, operação como um todo. Eu espero que você goste bastante aí do nosso bate-papo. Beleza? Então, como eu já falei, estou aqui com o Bruno, e antes da gente entrar nos tópicos específicos aqui do episódio, primeiro eu vou pedir para que você se apresente, Bruno, fale um pouco de você, fale um pouco da Elvenworks, para a galera que está, para quem está vendo esse episódio, entender um pouco da história que a gente vai contar aqui, beleza? Bacana, Beto. Obrigado aí pelo convite, super prazer estar aqui com você. É um público super celeste também, espero que a gente gere um conteúdo valioso para o pessoal, e que talvez inspire algumas pessoas com uma estrada parecida a tomar alguma decisão importante, né? Bacana. Então, eu sou o Bruno Pereira, sou engenheiro de computação, e eu estou nessa jornada aí de tecnologia, produto há quase 20 anos, né? Eu entrei no mercado de 2004, foi a minha primeira experiência, e eu acabei tendo uma jornada que me colocou sempre na fronteira ali entre desenvolvimento, infraestrutura, passei por alguns lugares que tinham uma questão de volume de acesso e criticidade muito grande, né? E aí, isso me inspirou a escolher essa jornada do DevOps, da nuvem, né? E a Elven é a minha segunda empresa nesse contexto, ela é uma empresa focada em monitoramento e confiabilidade, a gente tenta ajudar as empresas a monitorar seus produtos digitais e deixá-los confiáveis, né? Então, é um tema super técnico mesmo, né? Engenharia brava, né? E a Elven é a minha segunda empresa, antes eu tive a Rivendell, que foi uma empresa do mesmo mercado, mesmo foco, só que era uma consultoria, né? Então, é basicamente uma forma diferente de abordar o mesmo tema, mas eu já estou nesse foco em Cloud DevOps desde 2009, mais ou menos, então, já é uma jornada bem longa. Legal demais, velho. Massa. Com certeza, né? Um tema... Putz, a gente lá na ZUP passa por isso o tempo inteiro, né? Deployar e acompanhar a aplicação. A gente acabou de fazer um produto lá dentro, e o desafio é esse, né? Como é que eu consigo saber dos bugs antes que a pessoa fale para mim, né? Como é que eu acompanho? Legal demais o tema, velho. Ó, então, agora que você se apresentou, né? E a galera já sabe um pouquinho mais óbvio que o site da Elvenworks e as redes sociais de Bruno vão ficar disponíveis aqui na descrição, né? Depois do episódio, obviamente, primeiro foca aqui com a gente, com o que a gente vai falar. E agora vamos entrar aqui nas perguntas específicas que a gente separa, quando a gente conversa com essa galera que é fundadora, com esse background super técnico aí. Então, a primeira, velho, que eu separei aqui para fazer para você, eu deixo até anotada para não me perder na frase, né? Mas como que foi o processo, velho, de decidir abandonar o emprego que você algum dia teve para abrir a sua empresa? Se der para você materializar aqui para a gente, né? O que os fatores que passaram pela sua cabeça na hora que você pesou a balança e falou, caramba, acho que sim, faz sentido testar esse movimento. Legal. Aqui, porque é uma coisa que fica muito na cabeça das pessoas, né? Você tem uma certa segurança, está indo bem, mas você viu a oportunidade do lado, que obviamente tem mais risco, e você tem que decidir, né? Tomo mais risco? Não tomo? E tal. Se perguntar para a gente, vai ser massa. Não, perfeito. É, eu vivi esse momento, na verdade, na minha primeira empresa, né? A Elvin já é a segunda, então eu já estava mais convicto que esse caminho era bacana, né? E foi um processo, de fato, difícil, né? Eu, assim como a tua jornada também, que você passa bastante tempo nas empresas e cria um vínculo, eu também estava trabalhando há sete anos, já na Concrete Solutions, que era uma outra empresa focada em produto digital, Nuvem, foi a primeira parceira da Amazon na América Latina, então, assim, a gente pegou uma experiência super, super cedo, né? Com Nuvem, e naquela época, eu tinha percebido que tinha uma oportunidade enorme de trabalhar com Nuvem em DevOps, queria me especializar nisso, e a Concrete estava indo para um caminho diferente. Ela queria focar em desenvolvimento mobile, ou criar produto digital para grandes empresas, e eu queria focar mais nesse mundo de Clouds DevOps mesmo, né? E aí, lá para o último ano que eu estava por lá, eu estava muito com essa questão, falei, cara, acho que tem uma super oportunidade, todo mundo já está, produto digital novo já nasce na Nuvem, as corporações com certeza vão migrar para lá, eu não queria perder a oportunidade de ver se aquilo ali que eu estava enxergando, de fato, ia acontecer. E aí, foi um processo que eu amadureci os últimos seis meses, eu fiquei pensando muito, né? Falei, cara, será que, de fato, tem oportunidade? Eu estou pronto para viver essa experiência e tudo mais? Eu pensei, cara, eu estava em São Paulo já, mercado enorme, eu falei, cara, minha empregabilidade e tal, super tranquila, né? Se eventualmente eu tentar e der errado, o máximo que pode acontecer é eu procurar outro trabalho depois, e, assim, a dor de tentar não era tão grande, né? E aí, eu ficava muito me questionando, né? Na época, eu estava com 31 anos, né? Falei, cara, estou numa fase que eu consigo assumir risco, eu não estava casado, não tinha filho ainda, eu falei, cara, se eventualmente alguma coisa der errado, o impacto é basicamente eu mesmo e as pessoas mais próximas em volta, mas eu não queria viver a frustração de não ter tentado, lá na frente, ver alguém fazendo, e eu falei, cara, podia ter sido eu, né? Então, essa frustração de não ter tentado, para mim, era o maior medo que eu tinha, né? E aí, eu fui amadurecendo a ideia, fui vendo, cara, como que eu me preparo, né? Para tentar criar uma empresa, criar uma proposta de valor que, de fato, seja vencedora, para ter mais chances de sucesso, né? E quando eu senti que eu já estava realmente pronto, já tinha concluído todo o ciclo que eu precisava na minha empresa anterior, aí eu, de fato, comecei a empresa, que na época foi a Rivendell, né? E eu tinha claro para mim, né? Eu falei, cara, qual que é o tempo que eu tenho aqui para testar? Quanto que eu vou apostar nisso aqui? Como que eu avalio se está dando certo ou não, né? E na época, eu tinha sete meses, né? Assim, foi em 2013 isso. Falei, cara, eu tenho sete meses até o final do ano para ver se isso aqui deu certo ou não. Vou colocar uns critérios aqui bem objetivos no começo, que elas são a quantidade de clientes, receita, coisas que, a princípio, se o negócio deu certo, vai para frente, eu tenho que atingir. Se eu tiver atingido, ótimo, continuo. Se não, cara, zero vergonha, zero frustração. Vou procurar alguma outra vaga depois. E essa experiência, com certeza, vai ter me somado, né? Então, foi meio assim, foi um compromisso comigo mesmo, né? De tentar, por sete meses, ver até onde que isso chegava. Logo depois que eu comecei, veio um sócio trabalhar comigo, né? Que trabalhava comigo na Conquite também. A gente acabou fundando praticamente junto. Eu saí antes e ele veio logo depois. E acabou sendo uma decisão acertada. A gente, assim, aprendeu para caramba. Conseguiu criar uma empresa bacana que a gente eventualmente vendeu, né? E foi, assim, um momento difícil, mas que, cara, pensando, né? O quanto que você vai amadurecer e o quanto que você tem de risco, né? De dar certo versus não dar certo. Hoje em dia, para quem está trabalhando com tecnologia, se você consegue começar algo que não tem tanto aporte, né? Além do seu próprio tempo, além de você se manter financeiramente ali sem receita por um tempo, eu super recomendo que o pessoal tente, porque o que você amadurece, que aprende quando você empreende, é, assim, não tem como você ter nada parecido num cenário em que você simplesmente é uma parte de uma equipe sem risco, né? Então, eu super recomendo. E a minha experiência, assim, o que eu consegui amadurecer pessoalmente com essa jornada, assim, não teria como eu comprar isso, nem um curso, nenhuma experiência sem ter empreendido, né? Então, para mim, foi super bacana. Aff, teve muitas dicas boas aqui, né? Para quem está pensando em passar por isso, né? Puts, você teve... Muito legal, né? Acho que só para quem está vendo a gente, ou eventualmente ouvindo, né? Só para relembrar aqui, né? Alguns pontos que eu particularmente considero muito interessantes. Você saiu com o tempo delimitado para entender se ia dar certo ou não. Me parece que você tinha alguns indicadores ali, né? Eu não sei se você falou sobre clientes e tal, mas devia ter um conjunto ali de medidas que você ia olhar o tempo inteiro para avaliar, para, enfim, né? Para avaliar o sucesso da sua... Da sua empreitada. E aí, eu queria fazer... Acho que teve esses dois. Teve o momento de vida, né? Acho que esse, falando por mim, né? Contando um pouco. Com certeza, eu passei por esse momento onde era... Eu não lembro nem mais na minha vida quando era eu sem a minha esposa, né? Já está o tempo junto. Eu nem lembro mais quando que era. Mas com certeza teve esse momento, né? Sem os filhos. Eu tenho dois. Eu sei que você também tem um ou dois? Tem dois também. Tem dois. Então, realmente, acho que pelo menos posso falar por mim, né? Dado o que você falou, que isso pesa mesmo, né? Na hora que você já está com toda... Essa configuração dentro de casa é uma coisa que faz você refletir mesmo, né? E eu acho que o ponto, assim, de preparação... Quando você... De fato, eu já estava com a minha esposa atual, mas a gente ainda nem estava casada, assim, não tinha nenhuma grande amarração. Foi até... Ela super me apoiou na decisão, assim, cara. Tenta mesmo, assim. Percebia que tinha uma expectativa grande comigo, né? De viver essa experiência e não ficar frustrado depois. Então, foi bacana. Então, acho que esse é um ponto, primeiro, que você se preparar para você conseguir assumir, né? Um risco por um período que, cara... Nenhum empreendimento você vai saber se ele dá certo ou não tão rápido, né? Para mim, assim, não é que dava para saber se ia dar certo ou não em sete meses, mas dava para ver, assim, cara. Eu progredi o suficiente para que fique claro, cara. Vale a pena seguir apostando ou, sei lá, sem problema nenhum, se não teve, né? Você pode voltar atrás caso não tenha dado certo, né? E na minha época, né? Isso foi em 2013. Venture Capital era um negócio super limitado, assim. Até investimento Anjo era super limitado também. O que a gente ouvia de empresas levantando capital era para lançar um e-commerce, lançar um negócio que era muito maior do que eu estava inicialmente me propondo, né? Mas hoje em dia, que você tem muito mais acesso a investimento, você tem como testar várias coisas sem necessariamente sair do seu emprego atual, o que dá também para a pessoa fazer é, de repente, ela tem uma configuração de... De repente, ela está casada, já tem crianças, enfim. Já tem uma situação de exposição a risco um pouco diferente. Talvez o que ela consiga fazer é se preparar e validar que tem essa oportunidade ainda no seu trabalho atual, né? Faz um processo de descouro, faz um processo aí de aprendizado sem necessariamente assumir todo o risco ou até já faz esse processo de validação tentando levantar capital para construir o que você estiver fazendo, né? E aí tem alguns modelos de negócio que são super intensos em capitais, outros que são menos, né? No nosso caso, como era consultoria, era um ponto que era o meu tempo e, enfim, eu abrindo mão de salário, benefício, uma posição bacana numa empresa que eu gostava muito, né? Para tentar alguma coisa minha, mas você vai pensar, cara, se eu não der certo, o que eu vou, qual vai ser o meu plano B? Se você estiver em paz com o pior cenário que pode acontecer, eu sempre gosto de pensar isso. Cara, no pior cenário possível, não deu certo, fechei, vou ter que voltar a arrumar um trabalho aqui. Eu estou em paz com essa opção que é o pior possível? Se você entender que, cara, o pior possível que pode acontecer ainda é um risco tranquilo, beleza, acho que a gente tem que tentar viver isso, porque quando você empreende, né? Eventualmente pode dar certo, você vai ter um êxito na frente, ou pode se tornar uma empresa duradoura, igual pega a Alura aí, que já está há tanto tempo com sucesso, não foi vendida, mas se tornou uma empresa super, super sustentável, né? O dar certo ou dar errado varia muito de uma pessoa para outra, então acho que é claro que a pessoa tem que ter os objetivos dela, cara, o que eu espero alcançar com isso, como que eu defino, né? Está dando certo ou não, e o seu plano B, acho que é sempre legal pensar isso antes de tomar qualquer decisão, né? Ela podendo ser o mais embasada possível em dados, né? Antes de você mergulhar, de fato, né? Porque quando você mergulha para empreender, cara, as emoções, angústia e tal, elas, cara, intensificam muito, então é melhor definir esses critérios de o que é sucesso, qual é o meu plano B, o que eu faço se der errado, tem que fazer isso com a cabeça fria, com a cabeça, assim, muito, muito consciente de quais são as opções, e aí se você decidir, de fato, fazer esse movimento, que eu acho que é super interessante, você tem que estar preparado para viver a experiência plenamente, então, assim, você só vive intensamente a experiência de empreender quando você foca 100% naquilo, né? Você tem que, eventualmente, em um momento, sair do teu trabalho atual e focar, mas acho que essa preparação e definição de como que isso vai acontecer, cara, cada pessoa, cada empresa pode se fazer de múltiplas formas, né? Cada um não tem um caminho certo ou errado, tem um caminho que funciona para cada pessoa, né? Demais, total. Animal. Puta, acho que muita coisa legal para quem está escutando aí, né? Acho que já valeu, já valeu aqui, podia fazer um recorte desse episódio, colocar só esse, que já ia dar uma audiência boa esse relato aí. Ó, eu vou aqui agora para a nossa terceira perguntinha, né? Então, você já se apresentou, falou um pouco da Elvin, falou também da Rivendell, é isso? Isso, a Rivendell foi a minha primeira empresa, né? E a Elvin foi a continuação natural da Rivendell na época, né? Bom demais. Contou agora um pouco desse momento de decisão. E aí, agora, a terceira pergunta é um pouco mais técnica, mas eu vou tentar expandir um pouco mais, porque, assim, de vez em quando vai vir, tipo, o Fernando, quando veio, ele tem um produto e as pessoas consomem o produto dele. Então, ele... Eu sempre peço para a pessoa contar ali, né? Três, quatro principais falhas de decisão de tecnologia que ela tomou dentro do produto dela. E vocês têm um produto, obviamente, que é... Que tenta, de alguma forma, né? Consolidar as informações de acompanhamento ali da aplicação, né? Tudo que vem da observabilidade, monitor ali, enfim. Eu sei. Então, vai ser legal. Se você puder contar os principais erros de decisão de tecnologia que você tomou junto com a sua equipe, na Elvin mesmo, acho que aí é legal, porque você tem um... É um SaaS? Isso, é uma plataforma SaaS. A ideia é a gente se conecta nos ambientes de nuvem onde as empresas rodam seus produtos digitais. A gente ajuda elas a monitorarem e a ter insights ali de como que ela deixa aquele produto confiável. Então, é basicamente quem quer manter seu produto bem confiável, estável, funcionando, quer um pouco de ajuda com relação ao DevOps, a CRE, nosso produto é um caminho ali para a empresa ter uma facilidade maior de alcançar isso. Então, é bem... Demais. Ó, então, eu vou te pedir duas coisas. Uma que você conte os erros de tecnologia que a sua equipe, que você considera que vocês tiveram na construção do produto. Mas como você serve muita, você atende muita empresa tech numa parte muito importante de qualquer produto de tecnologia, né? Que é acompanhar a saúde e tentar reagir aos problemas ou antecipar os problemas da melhor maneira possível. Eu acho que pra mim vai ser legal, obviamente, manter esses requisitos de privacidade e tudo mais. Vai se contar um pouco de além dos erros do produto da Elvenworks, quais erros você também percebeu, né? Dos produtos, dos softwares que você suportou quando você olhou para essas características que vocês manjam mais, né? Quando olha para tudo de operação. Acho que vai ser uma história legal para a galera que está vindo ou escutando. Legal. É, um ponto meio desafiador aí, né? Que é... Quando a gente criou a solução, a gente... Na prática, a ideia da solução da Elven foi... A gente já estava fazendo esse mesmo trabalho consultivamente. A gente tinha uma visão que, cara, dá para fazer isso de um jeito mais escalável, mais interessante como plataforma, né? Ou, pelo menos, tendo uma plataforma eu consigo ir muito mais longe do que eu consigo como consultoria, né? Você consegue padronizar, você consegue componentizar para ficar mais escalável. Então, a gente já tinha muitas coisas de validação e aprendizado mapeados, né? Mas eu diria que, cara, no começo, como a gente estava num foco muito técnico, o nosso produto é muito técnico, a gente demorou a encontrar o nosso posicionamento ideal, né? Onde que eu me encaixo ali com relação a... Como que o cliente percebe a gente, né? Pô, existe solução de APM tipo um Datadog, Nuretic, existe solução de monitoramento básico tipo um Zabbix, Prometheus. A gente demorou um pouquinho para entender realmente onde que a gente se encaixaria, o que que a gente, de fato, na prática, substituiria e o que que a gente simplesmente vai se integrar, né? Esse ponto, eu diria que no Discovery, sabendo que existem já concorrentes posicionadas, foi difícil a gente encontrar onde que realmente eu faço diferença e aí a gente, ao longo do tempo, talvez tenha construído uma ou outra feature, eu acho que a gente não errou tanto nisso, mas a gente construiu algumas features ali que, cara, pareciam interessantes para um, dois clientes, você fica às vezes com aquela visão um pouco enviesada, ó, esse cliente aqui falou que isso aqui é legal, ele está para pagar, mas será que para atender um, dois clientes, será que você, de fato, vale a pena construir isso aqui ou você precisa ter uma validação, um discovery um pouco mais robusta, né? Então, eu acho que a gente talvez pudesse ter gasto um pouco mais de tempo no discovery, validação de, de fato, cara, qual que é o problema que esse cliente tem? Um pouco de visão de cliente também, o problema de um cliente enterprise é muito diferente de uma empresa early stage, né? Então, mapear um pouquinho melhor esse ponto, né? Para construir só o que você tem mais certeza mesmo que vai ter retorno, né? Acho que é um ponto que a gente poderia ter acertado um pouco mais, mas ao mesmo tempo é um desafio, né? Porque, assim, enquanto você não constrói algo tangível o suficiente, que você possa demonstrar, prototipar e tal, cara, o feedback de um produto tão técnico só na ideia, só no slide, é muito difícil, né? Então, a gente teve que construir algumas coisas, talvez que não valeram a pena, né? Algumas coisas que a gente fala, cara, eu poderia ter aplicado essa energia e desenvolvimento em outras coisas, né? Mas, enquanto você não consegue ter um feedback real de um cliente usando, fica difícil você acertar na mosca, assim, né? O que realmente é a dor que você vai resolver. Então, o ponto que eu tenho que sempre sugerir para o pessoal é o tempo, se você tem, o tempo à sua disposição, né? De repente, o seu tempo é seu aliado, né? Investir um pouquinho mais de tempo em discovery, validação, para ver, cara, de alguma forma que pode ser um protótipo, pode ser alguma coisa que já te permite coletar feedback, para você ter um pouco mais de certeza sobre o que vale a pena construir, porque, cara, construir software hoje, não é mais um software escalável em nuvem, todos aqueles requisitos ali de segurança, validação, demora muito tempo e construir a coisa errada, às vezes, te rouba, enfim, recursos aí que você poderia aplicar em alguma coisa já mais refinada, né? Então, com um produto muito técnico, né? Eu diria que, assim, vai na rua o mais cedo possível, tenta coletar um feedback sobre algo real o mais cedo possível, porque a gente tem dificuldade, né? De pegar o nosso conhecimento técnico e, de fato, o que a gente é capaz de fazer, transformar num produto que os clientes estão dispostos a pagar por um preço que a gente entende também que é justo, né? Essa questão de aprendizado sobre qual que é o problema real que o cliente está disposto a pagar, quanto que ele topa pagar, se você consegue descobrir isso o mais cedo possível, né? E não ficar construindo muita ferramenta e tal sem ter certeza, eu acho que você vai ter um resultado melhor, né? Nosso caso foi, primeiros seis meses, principalmente da junta pandemia no começo da empresa, um monte de coisa que é difícil de você, de fato, ter o foco ideal, né? A gente poderia ter acertado melhor na escolha do que fazer, acho que alguns, a gente teve alguns erros aí, mas acho que, olhando para trás, seria difícil a gente ter tido uma jornada sem algum erro assim, né? A gente, é difícil pegar feedback num produto técnico, né? Não, legal demais. E, especificamente, quando a gente olha para a tecnologia do produto de vocês, você consegue lembrar de um, dois caras, assim, que, pelo que eu entendi, vocês se conectam nesses provedores de informações que tem por aí, né? Então, deixa eu ver primeiro se eu entendi direito, que aí você pode até... Claro. Pelo que eu entendi, é, Datadog, New Relic, vários outros, tem interfaces ali de uso, né? APIs que a gente pode, de alguma forma, consumir, deve ter outros provedores aí que você pode acessar e a plataforma de vocês me ajuda como um cara que tem um produto tech a ter mais inteligência utilizando tudo isso. É isso, mais ou menos? Isso. A gente acompanha toda a jornada de desenvolvimento e operação num produto digital. Então, em alguns aspectos, a gente é semelhante a um Datadog, né? A gente tem essa questão da monitoria, de pegar um problema em produção, só que a gente tenta acompanhar a jornada do desenvolvimento desde o controle de versão lá do repositório de código até o produto ir para a produção. Eu entendo que, assim, se eu consigo acompanhar toda a jornada, se eu tenho dados sobre como que o produto é desenvolvido, como que ele é implantado e tal, quando acontece um incidente lá na frente, esses dados que eu coletei da jornada me ajudam muito a entender por que aquele problema aconteceu e como que eu corrijo. Então, a gente tenta ser um parceiro dessa jornada toda de desenvolvimento, eu tento entrar no ciclo do time antes que uma solução de APM, por exemplo, eu tento pegar dados sobre todo o processo de desenvolvimento e tal, e a gente enxerga que nesse momento agora que as equipes estão muito mais descentralizadas, mais remotos e tal, esse tipo de abordagem é mais eficaz do que o modelo que as soluções de APM nasceram. Se for pensar como que um Datadog no Reddit nasceu, ele vendia para um time de operação que implantava lá em produção, fazendo discovery e tal, ele não conversava muito com um time de desenvolvimento, um time de produto, e a gente prefere inverter isso, eu prefiro, cara, conhecer exatamente quem são as pessoas, quais são as equipes, quais produtos eles desenvolvem, como que é toda a jornada, e com isso, quando você tem um problema em produção, cara, eu tenho muito, muito clareza ali de quais são os prováveis ofensores, qual foi o componente que quebrou, se foi um deploy recente, esse tipo de correlação parece meio óbvio, mas não era como as soluções de APM trabalhavam, elas tentavam entrar numa pecinha lá em produção, no data center, numa conta de nuvem, descobrir tudo que é utilizado ali, e não acompanhavam tanto a jornada de como que o produto é desenvolvido, então a gente tem uma abordagem diferente que eu acho que para o momento atual ele é mais eficaz, porque mudou muito como se desenvolve a operação de 10, 12 anos para cá. Animal. E aí, dentro desse produto, só para tentar ver se a gente pega algum tipo de decisão que você olha, que você poderia ter pensado de uma maneira diferente, dentro do produto em si de tecnologia, imagino que vocês tiveram que decidir a arquitetura de software que vocês iam utilizar ali dentro, como se o software ia ser todo distribuído, eu vi aqui no site de vocês que vocês têm diversos conectores para ir se plugando em vários locais diferentes, imagino que é para conseguir dar suporte, acompanhar essa jornada, como um todo, onde é que as coisas estão passando e tudo mais, para conseguir ajudar quando tiver que fazer um produto de coaching ou algo do jeito. E aí, tem alguma decisão dentro do software em si que vocês construíram, que você fala assim, putz, a gente foi desse jeito no início, a gente teve e talvez a gente pudesse ter começado de outro jeito, a gente tomou essa decisão dessas tecnologias aqui, para suportar o nosso desenvolvimento, mas talvez a gente pudesse ter utilizado menos, utilizado mais, coisas do gênero, assim? Tem um ponto que inclusive a gente recomenda muito para o pessoal focar o máximo possível em reduzir complexidade, reduzir carga operacional e a gente acho que talvez tenha tomado uma decisão de stack, a gente já começou usando Kubernetes, container, toda aquela visão super escalável, só que não tão fácil assim de operar, talvez a gente tenha ido para um modelo já de container, Kubernetes cedo demais, a gente, assim, sabia que num momento de mais escala, isso seria uma opção bacana, a gente já tinha uma experiência de operação desde a época da Rivendell operando esse tipo de cluster, mas pensando o quanto está difícil hoje você montar um time de tecnologia, contratar desenvolvedor e tal, talvez se a gente tivesse focado numa arquitetura inicialmente serverless, uma visão sem ter container, sem ter nada para operar, focando simplesmente em algo que um desenvolvedor consegue fazer, talvez a gente tivesse conseguido avançar mais rápido e depois teria que fazer uma adequação de arquitetura, provavelmente no nosso modelo, ele acho que escala de uma forma otimizada em custo, um pouco melhor com container do que com serverless, mas talvez no primeiro ano, um ano e pouco, valesse a pena a gente ter ido para um modelo um pouco mais simples que daria mais velocidade e depois aprendeu, validou algumas coisas, refatora e reconstrói aquilo ali numa outra stack, talvez a gente tenha perdido um pouco de tempo ali com operação, em coisas que de repente seriam uma otimização mais adequada, mais para frente. A gente também teve um ponto, a gente usou num determinado momento da arquitetura um componente parecido com Kafka que chama Nats, é um outro serviço de arquitetura de eventos também, só que ele é muito bom, super performático, mas ele não tem opção gerenciada em nuvem. Se você quiser, cara, Amazon, Google, Azuri, gerencie para você, não tem essa opção e a gente viu que a gente gastou uma energia operando esse cara que era um produto bacana, mas foi uma energia que não valia a pena, para a gente era melhor pagar por um Kafka gerenciado, que é a nossa opção atual, em vez de pegar um componente que, por mais mérito técnico que tenha, era uma energia dispendida ali que não valia a pena para a gente. Então, dois pontos, eu diria que optar o máximo no máximo possível por coisas gerenciadas que você não fique mantendo ali, que você não tenha que olhar nada de operação recorrentemente, uma abstração que te permita trazer mais velocidade, e talvez no nosso caso a decisão de já começar com o Kubernetes tenha sido um pouco prematura, olhando para trás, talvez a gente tivesse ganho algum tempo em tempo de validação, prototipação, fazendo alguma coisa mais baseada em Lambda, que aí eu não precisaria tanto de operação tão cedo, e eventualmente refatorando e otimizando uma arquitetura mais para frente quando eu já tenho mais dados ali reais sobre isso. Então, acho que dois pontos aí que a gente também recomenda para os clientes tomar cuidado, mas quando você está ali desenhando uma arquitetura, você pega também o que o time conhece, às vezes você dá um peso demais para qualquer stack que o time conhece versus o que você deveria utilizar para o teu produto, então a gente errou um pouquinho nisso também. Legal demais, massa. E aí falando em cliente, os equívocos que vocês percebem, acho que talvez mais para esse lado de operação, de infraestrutura e tudo mais dos clientes, são parecidos com esses que vocês relataram, que vocês passaram na Elvin ou são piores? Eu confesso assim, aqui desse lado aqui da tela, eu imagino que são piores porque a gente manja, vou pegar o meu lado aqui, provavelmente a galera vai manjar menos de infraestrutura, de operação do que vocês da Elvin porque o business de vocês é montado em cima de todo esse conhecimento super profundo. Então, por mais que tenham algumas pessoas nas equipes que vestem muito, por mais que diga que não tem uma pessoa que é a DevOps, que DevOps é cultura e tudo mais, eu entendo, mas geralmente tem uma pessoa que manja mais de infraestrutura, que manja mais de montar os firewalls, de configurar os serviços de cloud ali, de fazer uma ponta, se conectar com outra, preservar os requisitos de segurança que são importantes, configurar tudo que é necessário para você ser computado e por aí vai. Então, quando você olha para os clientes assim, que tipo de erro você entende que você fala assim, caramba, eu continuo pegando isso frequentemente aqui, ajudando os clientes nisso, que talvez já pudesse estar mais estável esse tipo de coisa da maturidade que tem nas ferramentas, enfim. Sim, é um ponto que eu acho que a gente também errou um pouquinho na escolha, a gente, por ter sido consultor, a gente tinha uma empresa de consultoria no mesmo mercado, a gente falou, cara, eu atendi 300 empresas, consultivamente, tem mais ou mais 100 empresas que tem pessoas que a gente formou que estão lá, a gente colocou um foco muito grande no primeiro momento nos clientes onde a gente tinha um acesso, onde a gente já tinha um network, uma entrada e não necessariamente para você começar a desenvolver o seu produto, aquele perfil de cliente é o melhor. De repente, o que a gente está percebendo agora, eu tenho atualmente três perfis de cliente que têm características distintas, eu tenho uma startup early stage que ele está procurando o product market feed, ele está tentando encontrar aquele modelo que de fato vai deslanchar e esse cara no primeiro momento ele quer simplificar, ele quer operar da forma mais barata possível, nesse perfil de cliente a gente é normalmente a única solução, ele não está rodando nada adicional, então eu encaixo lá e eu tenho que resolver o problema desse cara da melhor forma possível e ele não tem muito dinheiro para pagar, então tem que ser aquela assinatura ali que vai custar, sei lá, seus mil, mil e quinhentos reais no máximo, vai ser um preço equivalente ali a um estagiário, só que eu vou abstrair a operação dele de um jeito super tranquilo. Quando eu vou para um perfil de cliente mais scale up, uma startup que já cresceu bastante e para uma enterprise, cara, a complexidade é totalmente diferente, os problemas são diferentes, você tem uma questão de compliance, de validação, que é uma burocracia enorme para você percorrer que para uma empresa começando é muito mais difícil você atender, então se eu fosse olhar para trás e pensar, cara, o que a gente também errou, se eu fosse, sei lá, pensando que a gente não tivesse essa experiência acumulada de consultoria com relações em N empresas e tal, para o nosso produto talvez tivesse sido melhor focar mais na empresa early stage, mais naquela empresa que tem menos orçamento mas ela tem problemas ali, que ela está disposta a aceitar o que você está propondo e a gente mirar uma scale up e uma enterprise depois que você já está com o teu produto um pouco mais refinado, porque qual que é o nosso cenário? No early stage, eu sou a única solução que ele vai ter, ele vai monitorar com a gente, os alarmes vão ser nossos, a escala de plantão lá, tipo, acionar uma pessoa que está de sobreaviso é a gente também, então é tudo dentro de casa e eu preciso resolver esse horizonte de problema. Quando eu vou para uma scale up em uma enterprise, ele quase sempre já tem alguma solução rodando, ele vai querer que eu integre com outras coisas e aí você começa a pegar um produto early stage, tendo que se integrar com uma cacetada de ferramenta em volta, cara, fica difícil você escolher, você fala, cara, vou substituir essa ferramenta ou eu vou integrar com ela? Cara, isso é um problema que o tempo inteiro em plataforma você tem que viver, você fala, cara, consigo fazer melhor do que isso aqui, do que essa plataforma está fazendo, né? Consigo substituir ela fazendo melhor ou é melhor assumir que o cliente vai querer utilizar essa plataforma mesmo, eu só vou me integrar com ela porque eu só preciso de um pedacinho dos dados, né? Um exemplo, né, para um público mais técnico que a gente tem é, por exemplo, pô, eu vou reconstruir um centralizador de log tipo o Alessi Search e eu vou me integrar com ele. Cara, para mim isso, tá claro, eu não vou, é um produto complexo para caramba, assim, uma tecnologia super avançada ali, não tem porquê eu precisar reconstruir, é melhor eu me integrar simplesmente, né? Mas em alguns pontos, tipo, cara, sei lá, eu vou me integrar com o PagerDuddy, o OpsGene ou vou substituir eles? A gente acabou entendendo que é melhor substituir, né? Eu entrego uma experiência total automatizada, já tudo integrada, muito mais fácil do que eu utilizar essas ferramentas, mas ao longo dos momentos, né? A gente se deparou com questionamentos assim, substituo ou integro com N ferramentas, né? Qual que é o meu posicionamento? Onde que de fato eu me diferencio? Quando você está early stage, é difícil você responder isso de forma clara e é especialmente difícil se você não escolhe um único perfil de cliente que vai ser o seu foco. No nosso caso, a gente não tinha feito uma decisão tão clara cara, eu vou focar 100% no early stage ou eu vou olhar o problema do enterprise e do scale up e vou focar lá porque lá tem mais dinheiro, né? Essas questões de escolher um perfil de cliente único, né? Não abrangente demais e ver o que faz mais sentido para aquele perfil também é um outro conjunto de escolhas ali que eu acho que simplifica a vida. A gente também errou um pouquinho nisso porque a gente se ancorou muito, né? Por estar empreendendo de novo no mercado, né? A gente errou um pouquinho em achar que, cara, pô, porque eu já tenho a confiança, todo mundo já tem, a gente como referência nisso, que ele vai topar usar a minha plataforma e pronto, entendeu? E aí a gente começou a construir como se tudo isso não precisasse ser validado de novo com dados, validado com um processo de discovery bem feito, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente também, a experiência acumulada nos levou para um caminho talvez um pouco mais longo e complexo do que precisaria. legal demais, né? Acho que esse é um aprendizado que eu acho, particularmente, acho bem massa, né? Você tem que duvidar de si mesmo de uma maneira positiva, né? Acho que é calçar essa... O tempo inteiro eu penso assim, cara, é você que eu já vivi, mas talvez para esse cenário... Sim. Animais, animal, velho. A gente já está aqui, né? Com 30 e poucos minutos de conversa. Animal, né? Já rendeu bastante. Vamos aqui para as partes finais, né? Antes de agradecimentos e recados finais, uma perguntinha aqui, né? A gente falou ali que a Elvin não contrata em escala gigante, mas quer sempre tentar achar, né? As melhores pessoas para formar o time aí. Então, conta aí. Tem vaga disponível? Posso deixar o link aqui na descrição do episódio? Como é que é? Claro, claro. Então, a gente, desde a Rivendell, a gente tem um foco muito grande em formar pessoas, né? Então, a gente contratou ao longo do tempo na Elvin muitas pessoas em começo de carreira, né? Pessoas, estagiários, júneos e tal. A gente sempre tem vaga para isso. A gente está sempre buscando pessoas com essa característica. Mas a gente está num ponto agora de amadurecer a plataforma, levá-la para um platô mais robusto ali de operação. A gente está tentando agora equilibrar um pouquinho melhor isso, trazendo pessoas mais experientes para ter aquela visão. Pessoas capazes de elevar a maturidade técnica da plataforma, levá-la para um outro patamar e, com isso, equilibrar ali a senioridade. Então, a gente está buscando agora engenheiros back-end, engenheiros de plataforma, já com uma experiência bacana, né? Que possam somar no nosso time e ajudar a gente a desenvolver essa plataforma, que é super desafiadora, né? É um contexto técnico bem amplo. Acho que são poucas empresas aqui no Brasil que optam por um caminho tão técnico assim. A gente vê muita empresa empreendendo em fintech, empreendendo num grande mercado consumidor. A gente foi operar num modelo que tem concorrentes globais superfortes, né? Mas é algo que a gente entende que tem uma oportunidade bem legal. Então, se tiver, por exemplo, algum engenheiro back-end que acompanha o canal, alguém que gosta de trabalhar com observabilidade, né? Métricas ali, escuta falar de Open Telemetry, Prometheus e tal. Cara, a gente está fazendo algo bem especial ligado a isso, que busca simplificar, né? Busca resolver esses problemas que são de todas as empresas, de um jeito mais acessível, que todo mundo consiga operar com uma maturidade boa sem ter que investir de forma tão absurda. Se você se identifica com esse tipo de problema, né? Banco Time Series, Banco NoSQL, ser capaz de monitorar arquiteturas serveras, containers e tal. A gente tem vagas aí no nosso time de engenharia para trabalhar com isso. E, cara, seria com certeza um prazer receber mais interessados aí que acompanham você no canal, que com certeza tem uma história bacana também para compartilhar. Puta, demais. Então, ó, indo aqui para os finalmentes, né? Vou deixar, obviamente, o link aí para aplicar para essas vagas que o Bruno descreveu, caso você tenha interesse. Então, aqui, primeiro os agradecimentos, né? Bruno, valeu demais, velho, por você ter participado, ter compartilhado tanta coisa legal aqui com quem está escutando, né? Vendo. Então, valeu mesmo, viu, velho? Obrigadão. Obrigado, Alberto. Foi um prazer aí conversar, sim, prazer aí acompanhar o teu canal também. Super conteúdo de qualidade, bem técnico. É um cara também super ativo em comunidade, que é um negócio que eu acredito muito também. Agradeço pela oportunidade. Quem tiver eventualmente assistido, a gente quiser conhecer um pouco mais do que a gente está fazendo, entender que isso pode ser útil ou na sua empresa ou faz sentido na sua carreira. De repente, passar por uma empresa, assim, para aprender bastante sobre SRE e tal. Fica à vontade de procurar a gente. Vai ser um prazer conversar. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um abraço para vocês, pessoal. Opa, massa demais. Aí agora, né? Ainda com o Bruno aqui na câmera, porque eu não sei manipular o estrinhar de direito aqui para ficar aqui para fazer a parte final. A parte final aqui, né? Vai com dois recados para você que chegou até aqui, né? Se você quiser trabalhar em uma empresa super legal, com o desafio, né? Que o Bruno acabou de descrever para você, né? Um produto tech, que realmente é raro quando você entra nas startups brasileiras. Ter um produto de tecnologia, que o foco é dev, né? Que o foco é sustentar outros produtos de tecnologia. Você pode seguir esse caminho na descrição aqui do episódio, acompanhar e lá ver a vaga. Se você ficou inspirado pela parte da conversa mais voltada para empreendedorismo e você tem uma ideia aí na sua cabeça que você já está de alguma forma experimentando e sente que ela pode ser alavancada, tem também a parte aqui na descrição onde você pode falar com a Ectas, que é o fundo, né? Com a Ectas VC, que é o fundo parceiro que está fazendo a parceria aqui com o canal para trazer o episódio para você. Beleza? Então, você que assistiu e esses dois caminhos que você tem que decidir agora aqui. E para fechar, lembrando, né? Se você gostou, deixe um comentário aqui. Se você não gostou, deixe um comentário construtivo de maneira educada, por favor, deixe aqui também. Vai ser o maior prazer responder aí para todo mundo. Era isso. Tchau!